O resultado da eleição do Diretório Central dos Estudantes da UFRJ saiu na última sexta-feira. A Chapa 2, é tudo para ontem, assume a próxima gestão do DCE Amário Prata, após ser eleita com mais de 68% dos votos válidos. Olha, eu acho que o principal da oposição da Uni, a gente trata que a gente vai combater os cortes estando na rua, estando presentes nas ruas, junto aos trabalhadores, junto aos técnicos e os professores. A gente está querendo aumentar, não só aqui na Praia Vermelha, a gente tem que rever o local onde o bandejão fica, porque é inadmissível que seja aquele local pequeno, numa estrutura precária. A gente tem que ter um bandejão próprio, a gente tem espaço na Praia Vermelha para que tenha um bandejão próprio. E a gente tem, não só que construir um bandejão com melhor qualidade, com maior espaço, a gente vai poder estar conseguindo diminuir as filas, como a gente também tem que aumentar a quantidade de refeições dos alimentos ofertados no bandejão, aumentou também a diversidade dos alimentos ofertados. Estamos esperançosos de que, fazendo pressão, ocupando esses espaços e botando os estudantes lá na frente da Leste, podendo estar reclamando, podendo estar fazendo pressão, a gente vai estar conseguindo garantir que o bilhete único intermunicipal, intermodal, consiga voltar. Essa eleição contou com a maior quantidade de votos dos últimos 10 anos. A Chapa 2, além de assumir o comando do DCE, elegeu três representantes para o Conselho Universitário, o GOMSUNE, e a Chapa 3, a segunda colocada, elegeu um. Para saber mais informações, acesse o perfil do DCE Mário Prata e da Chapa é tudo para ontem. Eu sou Juliana Castro, do Campus da Praia Vermelha, para o TJUFRJ.